Rapaz, o Marcelinho Carioca está magoadinho com o Flamengo, rapaz. É uma mágoa antiga e dessa vez ele desabafou, né? Desabafou sobre essa mágoa, por quê? Ele explicou por que da mágoa com o Flamengo. Mas antes de eu colocar essa fala do Marcelinho Carioca, é um fanfarrão mesmo, já peço para você se inscrever no canal, ajude-nos a bater a marca dos 100 mil inscritos, conto muito com a ajuda de vocês e deixa o like, que é muito importante, senta o dedo no like e lembrando a todos também que assim que batermos a marca dos 100 mil inscritos, vai ter o sorteio do Manto Sagrado 2020 Domegão para vocês, beleza? O sorteio vai ser no meu Instagram, já me segue, o link vai estar aqui embaixo na descrição. As regras, eu irei postar uma arte lá no meu Instagram, não agora, mas quando eu postar, eu aviso vocês, as regras vão ser bem básicas e lógico, a primeira é se inscrever aqui no canal, beleza? Então, rapaziada, fica aí com a fala do Marcelinho Carioca, magoado, triste, abalado, olha só que coisa, né? Com o nosso Mengão, é um fanfarrão esse Marcelinho. Se liga só, galera, saudações. E a minha pergunta é por que que Djalminha não brilhou com a camisa do Flamengo, Paulo Nunes não brilhou com a camisa do Flamengo, Marcelinho até começou bem, mas depois só foi brilhar mesmo com a camisa do Corinthians. Entre tantos craques dessa geração que ganhou no mirim, no infantil, no juvenil, no júnior, a gente só conseguia chegar à final. Era como se fosse o basquete nas Olimpíadas. Se sonha em chegar à final, porque sabia que ia perder. E nós sempre perdíamos para esse elenco maravilhoso. Hoje eu sou um dos melhores amigos do Djalma, a gente está junto quase que todos os dias. E eu sempre pergunto, Marcelinho, o que que houve? O que a diretoria do Flamengo não cuidou, não tratou bem essa geração? Porque, se eu não me engano, o único que conseguiu sucesso com a camisa do Flamengo foi o Júnior Baiano. Todos os outros só fizeram sucesso pós saírem do Flamengo. Bem, Edmundo, primeiro, cara, a alegria de poder falar com você. Realmente nós convivemos em 96, no Mar Libertadores, no Corinthians. E, assim, muitas pessoas julgam e falam sem conhecer. E eu convivi com você, sei o tamanho do seu coração, sei a infância difícil que você teve. Toda a história ali do seu irmão, de toda a sua família, os tempos de Botafogo. Você, você com, ali, morando na concentração do Botafogo. Mas o que você jogou de bola, Edmundo? Você não foi bom de bola, você foi craque. Craque diferenciado, com a perna direita, com a perna esquerda, velocidade, agilidade, potência, inteligência. A personalidade, uma personalidade incrível. E, realmente, o chicote estralava quando ia ter essa categoria de base. E aí eu falo, pô, Edmundo, arrebentou no Botafogo. E, daqui a pouco, sai do Botafogo, vai para o Vasco e explodiu. Eu lembro quando você deu uma entortada, cara. Fez o primeiro gol no Maracanã, Vasco e Flamengo. Eu estava no banco de reserva, cara. E acho que isso foi em 92 ou 91. Você deu um drible. E a gente comentava, eu, Marquinho... 92. No banco de reserva, a Djalmin falava assim, pô, quem é esse moleque? Esse moleque terrível. Então, eu tenho a alegria de poder falar isso. Em relação a não poder ter tido essa sequência toda no Flamengo, você vê, em 88, nós estreamos, eu estreei no Flamengozinho, dentro de campo, no lugar de Arthur Antunes Coimbra, no lugar do Zico, sendo lançado para o saudoso Tele Santana. Aí, em 89, eu desço para disputar a Taça São Paulo, volto da Taça São Paulo e fico direto no profissional. Mas aí, em 90, jogando como titular, depois saía. Aí, para o título da Copa do Brasil, o Jair Pereira tira todos os meninos e coloca os mais velhos, conquista a Copa do Brasil contra o Goiás. Em 91, eu ainda joguei o Carioca arrebentando. Em 92, eu machuquei o Pubs. Fiquei de fora, mas aí o Flamengo montou todo aquele timaço. Em 93, nós estouramos, explodimos. Aí, eu vou em cima da pergunta que você fez. O Djalminha foi craque de bola também, Ed. E, assim, a diretoria, quando nós arrebentamos em 93, o Djalma primeiro, ele saiu, porque teve aquele entrever naquela briga com o Renato Gaúcho, por incrível que pareça. Nós separamos a briga em Caio Martins. Aí, meus amigos até falam, pô, o Renato Gaúcho brigando com o Djalminha, Marcelinho apartando, estava tudo errado. E aí, o Djalminha saiu, vai para o Guarani, depois Japão e volta para o Palmeiras e arrebenta. E aí, quando chegou no final do ano, eu fui três meses de salário atrasado, fomos lá receber o saláriozinho. Aí, o Isaías Chinoco me chama e fala, Marcelinho, recebemos ordem aqui da direção e da presidência. Chegou a proposta do Corinthians. Então, você vai para o Corinthians, o Júnior Baiano vai para o São Paulo e o Marquinhos vai para o Palmeiras. O Djalma já saiu, já. Foi para o Guarani, eu falei, peraí, peraí. Mas eu joguei sete anos no Madureira. O meu sonho era jogar no Maracanã, jogar no Flamengo. E eu conquistei isso. Eu não quero sair. O meu filho tem sete dias de nascido. Eu não quero sair, Isaías. Ele falou, Marcelinho, é a ordem do Augusto Veloso, da direção. E nós temos que vender o quem se destacou no Campeonato Brasileiro. E você foi o que mais arrebentou, teve o destaque. E você tem que sair. Eu falei assim, peraí, peraí. Eu tenho que sair, ou eu posso escolher, ou vocês estão mandando ir embora? Aí eu falei assim, olha... E o Isaías é um gentleman, né, cara? O Isaías é um cara maravilhoso. Não sabendo dar essa informação, passar para a gente. Porque o Isaías cuidou da gente desde pequenininho. E você, Edmundo, teve a oportunidade de trabalhar com o Isaías no Vasco também. Um cara maravilhosozinho também. Aí eu falei, o Isaías, fala para o Veloso que agora eu vou arrebentar, cara. Titular, o Júnior treinador. Tem Copa do Mundo de 94, eliminatórias da Copa. A gente vem bem fazendo gols. Não, 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 Marcelinho. Não tem que decidir agora. Não dá tempo. Já chegou a proposta do Corinthians aqui. Só falta o seu sim. Eu falei, mas o Flamengo já aceitou? Não, o Flamengo sim. O Augusto Veloso já deu a ordem já. Aí eu falei, ah, então tudo bem. Então beleza. Então é o seguinte, vocês nunca mais vão me ver aqui. Eu estou indo embora. Vou pegar minha chuteira, minhas camisas. Eu estou indo embora. E vai chegar uma hora que eu vou arrebentar no Corinthians em São Paulo. Vocês vão pedir a minha contratação de novo. E quem vai falar não vai ser eu, beleza? Olha o Isaíso falou, pô, não leve a mal e tudo e tal. Pô, Marcelo, eu só estou cumprindo ordem, passando a ordem da presidência, Luiz Augusto Veloso. Eu falei, cara, mas vai destruir um time que é campeão da Taça de São Paulo, um time que joga por música, Marquinho, Fabinho, eu, Djalma, Paulo Nunes, Carlos, Celé e Piar, Júnior Baiano e Rogério, Adriano, Goleiras. Esse time guardado as devidas proporções pode ser bicampeão do mundo e bicampeão da Libertadores. Ele falou, Marcelinho, o Djalma já foi para o Guarani. Você tem que ir, porque nós temos, eu brinco até hoje com o Renato Gaúcho e falava com o saudoso Gaúcho, porque aí o Isaíso falou assim, nós temos que pagar o salário e o décimo terceiro das estrelas do time. Aí eu falei, tudo bem, beleza, já entendi o recado. Então, eu estou indo embora, obrigado por tudo. vocês nunca mais vão me ver aqui. E aí, dito e feito, a gente chega no Corinthians, Edmundo, em 94, aí arrebentamos e aí vira isso tudo que o Brasil e o mundo sabe e conheceu. Em 97, eu lá no Valência, o Márcio Braga vai até lá, me liga e fala assim, vim te buscar de novo, menino. Como eu te peguei lá no Madureira em 86, final de 86, sou eu novamente que venho te levar de volta para a sua casa. Eu falei assim, Márcio Braga, muito obrigado, presidente, pelo carinho e você sabe o carinho que eu tenho por você, por você ter me dado a oportunidade de ter jogado no Flamengo, que era o meu sonho desde molequinho, mas hoje, quem diz não para o Flamengo sou eu e eu nunca mais vou jogar lá, nunca mais eu volto para lá. Então, quem não deixou realmente essa sequência, Edmundo, e uma pergunta muito inteligente sua, foi, lógico, eu quero até entender que foi uma circunstante dificuldade financeira do Flamengo, do Luiz Augusto Veloso, onde as principais peças ele teve que se desfazer. Então, se desfez do nosso sonho, da nossa alegria, interromper uma sequência maravilhosa, mas eu sou muito grato a Deus por ter me dado a oportunidade de chegar no Corinthians Minha Vida, Corinthians Minha História, Corinthians Nosso Amor e aí é campeão de tudo. e aí é campeão de tudo. E aí é campeão de tudo,